Na cidade de Governador de Ser Rosado, a Polícia Militar fez a prisão de um homem. Ele é acusado de tráfico de drogas, que inclusive foi preso em flagrante com material. A VTR da Polícia Militar de Governador de Ser Rosado, sob o comando do Sargento Dayan, acaba de chegar aqui na Delegacia de Narcóticos em Mossoró, conduzindo uma ocorrência de tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo e munições. Um homem identificado como Neton Antônio da Silveira Filho, mais conhecido como Pesadão, foi flagrado aí com todo esse material. O preso foi apresentado aqui ao delegado da Narcóticos, Dr. Alex Wagner, que vai adotar as medidas cabíveis. E para falar a respeito dessa ocorrência, nós vamos conversar agora com o Sargento Dayan, que comandou essa operação, que terminou aí na prisão desse homem suspeito de envolvimento aí nos crimes de tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo. Lembrando que o Neton já responde a processos na Justiça por assalto, artigo 157, e também furto, artigo 155. A denúncia que a gente tinha de tráfico de drogas no local, está aí a comprovação da quantidade de entorpecentes. Várias denúncias chegando desse local, de que tinha essa pessoa vendendo drogas, foi feito um levantamento, a gente juntamente com o pessoal do reservado, que nos deram apoio, foi feita essa campana, onde a gente conseguiu deter o mesmo hoje com essa quantidade lá no sítio. A gente, e o suspeito aí chegou a assumir a propriedade desse material? Ele alega que é para consumo, mas aí eu creio que isso aí do jeito que estava condicionado, não seja para consumo não, ele está mais caracterizado como tráfico. Ele já tem passagem pelo sistema? Tem, ele já tem passagem, ele já tem, há algum tempo atrás ele já foi preso, já respondeu esses processos aí.